Que prazer em receber o senhor, Dão Lopes. Prazer todo meu, Edson Lima. Um dos ícones do nosso forró, da nossa música popular brasileira. E quando eu digo o senhor, é porque o respeito aqui é grande, gente. Uma das vozes mais sensuais e ao mesmo tempo que mexe com o coração da gente, desse nosso forró popular brasileiro. Edson Lima. Dão Lopes. Canta uma música que a gente tenta esquecer, mas não esquece. Igual a sua voz. Amém, amém, por isso. Ai, como eu quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Ai, como eu quero te abraçar loucamente. Olha dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você. O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ai, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Pensei que fosse mais forte que esse amor Amar Esse amor quando passa o tempo e a gente não esquece, sabe que é o amor que fica marcado no coração da gente, né? É o amor sólido O amor verdadeiro, né? O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu pra esconder Não deu, pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira desfazar como estou Meu coração se nega a aceitar Passa o tempo, não me esqueço de te amar Tentei te esquecer Não deu, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira desfazar como estou Meu coração se nega a aceitar Se negar Passa o tempo, não me esqueço Passa o tempo, não me esqueço Passa o tempo, não me esqueço Passa o tempo, não me esqueço